Em um ano difícil como 2015, muitas empresas fecharam no vermelho, mas as vendas pela internet cresceram 15% ao longo do ano passado. Pela quantidade de funcionários e o ritmo acelerado de trabalho, dá para perceber que a crise econômica não chegou aqui. Em 2003, esta empresa do setor de imóveis decidiu vender seus produtos pela internet. O negócio cresceu tanto e tão rápido que desde 2012 não existem mais as lojas físicas. Só no ano passado, as vendas para todo o país aumentaram 60%. Parece que os clientes procuraram mais a internet neste momento, onde tiveram que pesquisar mais, tiveram que economizar mais. E a internet é muito boa para isso na visão dos consumidores. A média de crescimento do comércio eletrônico no Brasil foi de 15% em 2015. O faturamento do setor passou de 41 bilhões de reais, 8% a mais em relação ao ano anterior. O volume de consumidores, com pelo menos uma compra pela internet, também cresceu 3% e chegou a 39 milhões de pessoas. E os números devem continuar positivos. O que limita ainda um pouco do e-commerce é o medo do cliente, do risco de comprar alguma coisa que não é exatamente o que quer, ou se tiver problema não ter a quem reclamar. Isso tem mudado, isso tem evoluído. Então o e-commerce é uma realidade. Então você tem que ter profissionais diferentes, você tem que ter uma cabeça diferente, o ritmo é diferente, as decisões têm que ser mais rápidas.